A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alô? Alô? Quem é? Descubra quem é Ei! Você quer morrer hoje? Peraí Eu tô com alguém na outra linha Sou eu de novo, seu otário Ai meu Deus Hoje é um belo dia para o churrasco Droga Eight Alô? Agrend��요, purser A CIDADE NO BRASIL Alô? E aí Eu estou começando a diáter Tchau, tchau. 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 Alô? Alô, você quer morrer essa noite? Ei, se você tem coragem, por que você não vem aqui matar um legítimo homem do Texas? Então, por que você fez isso, seu idiota? Ah, droga. Posso ver que você é muito hábil com suas mãos. Vamos ver como você é sem elas. Ah, não, não, de novo não. Ah, não, 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 não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, não.